Duque, onde você tá, meu amor? Olha, eu tô no parque, mãe, tô no parque. Quero correr. Sente, sente. Calma, que a mamãe vai soltar você. Cadê a Lelê? Oi, já. Aqui atrás. Corra, Lelê. Filho. Filho. Duque! Duque! Corre! Cansou. Cadê o amor? Cadê? Cadê o amor da mamãe? Cadê o Duque? Vem, filho. Tá tudo bem, né, filho? Pega a sua bolinha, preguiçoso. Ó, vou jogar, hein? Ele tá aqui, ó, no treinamento. E o outro cansou, ó. O outro. Eu já tô aqui. Olha. Corre, 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 corre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá cheirando tudo, não sabe o que faz da vida. Tá solto no parque. E como o tempo tá fechado, só tem a gente. Passa um ou outro, às vezes fazendo uma caminhada, uma corrida. Mas bem rápido. Em tempo, um dia de sol, né? Essa parte aqui tá lotada, gente. Fica bem cheio. Tá quase, tá quase. Bora jogar? Joga, amor. Tá ferro. Vai lá, filha. Alguém tá preso, ó, porque fugiu de mim. Vi um cachorro passando lá do lado de fora do parque. Ele foi que foi doido, gente. Mas aqui dentro, ali na grade, tá vendo? Foi com tudo. Tchau, Tchau, tchau. E aí Se inscreva no canal 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 E vou colocar feijão Pra cozinhar Pra nossa janta Só o feijão que falta, mas já tá tudo pronto Feijão já cozinhou E tá maravilhoso Aqui eu tô dando aquela dourada E já terei um pouco de feijão e já terei um pouco de feijão pra cozinhar Feijão já terei um pouco de páprica e já terei um pouquinho de comer a carne de dentro Eu acho que não pega muito gosto, né? E aí agora eu vou dar uma picadinha nele aqui Esperar que a manteiguinha derreter E a gente vai jantar Arroz, feijãozinho, maionese E farofinha Vamos jantar Olha que lindo, gente Gente, esse feijão ficou muito bom Muito bom mesmo, delícia Vou ter farofinha que eu não posso Deixar de comer, que eu amo um pouquinho de maionese Então bora lá, papai Ora, deliciosa Eu vou pegar meu pedacinho pequeno Porque eu tinha que comer chocolate Então bota aqui o seu, vai cair Eu acho que vai dar ruim Pega com a colher Olha aqui, gente Manjar, delícia E a torta de doce de leite maravilhosa Dois pedaços Oi, gente Vem finalizar o vlog Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar aquele like Se inscrever aqui no canal Se você é novo Tá chegando agora Seja muito bem-vindo E comente Que eu adoro interagir com vocês Tá bom? Um beijo E até os próximos vídeos Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau Tchau